Aleluia! Muita sangue, ó Jesus, vai te oferecer a minha vida, que me estiver e a sangue sobre ti terá vitória. Muita sangue, ó Jesus, vai te oferecer a minha vida, que me estiver e a sangue sobre ti terá vitória. Muita sangue, ó Jesus, vai te oferecer a minha vida, que me estiver e a sangue sobre ti terá vitória. Muita sangue, ó Jesus, vai te oferecer a minha vida, que me estiver e a sangue sobre ti terá vitória. Muita sangue, ó Jesus, vai te oferecer a minha vida, que me estiver e a sangue sobre ti terá vitória. Amém.